O delator que morreu na semana passada, vítima de um ataque a tiros supostamente da facção PCC, ele delatou em um acordo que foi feito com o Ministério Público, denunciou a ligação de policiais aqui de São Paulo com a facção criminosa PCC. O governo de São Paulo imediatamente afastou oito agentes, oito policiais e fará uma apuração, uma investigação rigorosa. O Cristiano Beraldo já está com a gente, também vai trazer suas análises e reflexões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que a gente precisa pontuar quando temos a informação dessa delação e naturalmente esse afastamento por parte das autoridades de São Paulo em relação a esses agentes? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite à nossa audiência. Olha, Caniato, essa era a morte esperada. Sabia-se que havia um prêmio pela vida desse empresário que enriqueceu aparentemente de forma rápida quando começou a fazer negócios com o PCC, lavando o dinheiro do PCC. Tinha uma imobiliária, depois começou a atuar no ramo de moedas, de criptomoedas e com isso aparentemente deu um golpe e a sua vida estava ali a conta gotas para que ele pudesse devolver o dinheiro que havia sido roubado. Mas depois ele resolveu delatar e a gente sabe que no mundo do crime o delator não tem vida longa. E esse episódio tem aspectos muito curiosos, Caniato, porque a gente pensar. Primeiro, o carro quebra. Então, os seguranças ficam presos num posto de combustível perto do aeroporto e não vão buscar o empresário. Mesmo assim, este empresário que sabe que sua vida está a prêmio, resolve sair tranquilamente sem a certeza de que os seus seguranças estão ali para recebê-lo. Uma outra segurança que estava com ele, segundo consta aí nas reportagens, saiu correndo quando houve os tiros. Quer dizer, que segurança é esse que diante de uma pessoa marcada para morrer, não está ali num ambiente público atento, pronto para agir em caso necessário. Então, o evento em si realmente traz muitos pontos de interrogação. E aí a gente vai para esse campo do que foi delatado por esse rapaz agora morto e os nomes citados por ele numa delação, no meu ponto de vista, a delação em si, ela não é suficiente para nada. O delator, ele não estava ali, saiu da igreja e depois de confessar os seus pecados falaram, não, ele sentiu o peso da justiça e viu na delação uma forma de ser responsabilizado numa dose menor pelos crimes que cometeu. Era criminoso, igual se meteu com o PCC, pegou dinheiro do crime para lavar, era um vagabundo. E aí a gente não pode simplesmente usar a palavra desse como se fosse suficiente. entretanto, é preciso saber se junto com os nomes ele entregou provas, se essas provas demonstram de forma clara que esses policiais efetivamente estavam envolvidos e se estando envolvidos, se ele colocou provas ou se as investigações levarem a confirmação do envolvimento. Eu reforço aqui a minha posição, Caniato, policial, pego cometendo crime, tem que ter pena dobrada. Temos que ter legislação que dobre a pena daqueles que, usando o cargo que receberam em confiança da sociedade brasileira, usam o seu poder, o seu distintivo, o seu armamento, as suas informações recebidas em função do cargo, para cometer crime e enriquecer de forma ilícita. Esses são marginais ao quadrado, merecem punição dobrada. Pois é, só lembrando que o empresário que morreu na semana passada no aeroporto de Guarulhos também foi acusado de ser mandante de um duplo assassinato no ano de 2022. Então, ou seja, eram conexões com o PCC que, aparentemente, ultrapassavam a relação de lavagem de dinheiro.